A nova campeã do Brainstorm é a Susana Neff! E o valor acumulado de 1.800 euros! 2.800 euros! 3.800 euros! 4.800 euros para a Susana Neff! 1.800 euros para a Susana Neff! Obrigado. Olá! Obrigado, boa noite. Bem-vindos ao Brainstorm! Tudo pronto para mais uma noite escaldante, num doel de sadoria e de cultura geral à procura do sábio mais sábio de Portugal. E em casa, muita atenção, jogue também connosco, participe, descarregue a aplicação Brainstorm, ela é gratuita e depois responda corretamente às seis perguntas que vão estar a valer para o jogo de casa. Abilita-se assim a ganhar o nosso prémio diário de 250 euros. Aqui em estúdio, quem já amelhou 4.800 euros, a nossa campeã, a Susana. Susana, um rosto para a Susana. Susana, bem-vinda de volta. Quem está a assobiar? O que é que lançou aqui uma assobiu à senhora? Estão a ficar tão atrevidos, não estão, Susana? É, estão a ficar muito atrevidos. Susana, bem-vinda. Obrigada. Estão preparada para mais uma noite escaldante? Sim, sim, sem dúvida. Está a ficar cada vez mais quente isto, não está? Está, está calor. Oh, Susana, isto está a lhe correr tão bem, porque é que se quer mudar para a Holanda? Porque eu já vivi lá perto durante uns meses. Ah, já? Onde? Na Bélgica e gostei muito, adorei. O que é que a fascinou na Holanda? Poder andar de bicicleta para todo lado. É verdade, aqui temos algumas subidas, não é? Não é tão fácil. É fantástico, adorei. As cidades são limpas, arrumadinhas e eu gostei mesmo muito. Eu gostava de levar a minha família a Amsterdão, porque adorei Amsterdão. Mas pode ir só um fim de semana e depois volta. Sim, sim, estou a pensar nisso. Levar a minha irmã, o meu cunhado e a gente... Já tem a minha para isso, não é? Já, já tenho. Está a lhe correr muito bem, não está, Susana? Sim. Vamos ver se continua. Vamos ver quem é o seu desafiador desta noite. Ele vem de Oeiras, tal como a Susana. Espero que não seja algum vizinho seu. Não. É daqueles vizinhos com que a Susana se dê mal. Não, acho que não. Ou então um que se dê bem, para se passar a dar mal. Vamos lá ver. Tem 47 anos e é diretor comercial. Um aplauso para o Ricardo Rodrigues. Olá, Ricardo. Olá, boa noite. Boa tarde. Boa noite. Ricardo Rodrigues, o homem que vem de Oeiras, mas também que já escalou o Everest, como se vê ali naquela imagem. Não foi? Que foi onde? Na Escócia. Ah, na Escócia. É o ponto mais alto do Reino Unido, o Ben Nevis. Quantos metros de altura? Pouco mais de 2 mil, mas com muito frio. E no Voeiro, principalmente. É a Serra da Estrela ao lado do Sítio, não é? Com mais dificuldade e um frio muito superior. Mais intenso. Fez um boneco de neve, não? Não aproveitou para fazer boneco de neve. Lá em cima só se consegue estar 10, 15 minutos. Ah, só mesmo para dizer que chegou lá e depois desceu. E desceu, exato. Mas costuma-se meter nestas aventuras? Agora já não tanto, mas metia-me muito nestas aventuras. Porque esteve muito tempo ligado aos escuteiros, não foi? Sim, exatamente. Aquilo foi uma atividade de escuteiros adultos, portanto dirigentes, já com um grau de dificuldade maior, não é? Eu dou por lá há quanto tempo nos escuteiros? 30 anos. 30 anos? À volta desse. E depois o que é que aconteceu para pendurar os calções? Ah, já era altura. Vamos às regras? Vamos. Então, meus senhores e minhas senhoras, temos 40 minutos para jogar no Brainstorm e nesses 40 minutos vou fazer-vos 11 perguntas. Temos também 15 categorias de perguntas no Brainstorm e cada um de vocês pode escolher 5. Prioridade para a Susana, não por ser senhora, mas porque é a nossa campeã. E a Susana escolheu música, geografia, gastronomia, cinema e televisão e literatura e banda desenhada. O Ricardo, não podendo repetir as categorias escolhidas pela Susana, optou então por personalidades, ambiente, desporto, atualidade e história. São essas as categorias que vão estar a valer para o jogo desta noite, aqui no estúdio, mas também aí em casa, para si, que pode jogar connosco e está com certeza a jogar connosco através da aplicação Brainstorm. A aplicação é gratuita, portanto faça já o download e pode ganhar o prémio diário de 250 euros. Boa sorte aí em casa, boa sorte aqui para a Susana e para o Ricardo, que ganhe o melhor e o mais rápido. Vamos jogar ao Brainstorm! Vamos então, o relógio já arrancou, 40 minutos em contagem decrescente a partir deste momento. Vamos para a primeira pergunta e vamos saber qual é a categoria. Começamos com música e é uma pergunta sonora, com escolha múltipla. Vamos então ouvir. A pergunta é a valer para a app e a pergunta é como se chama este tema de Lady Gaga? Hipótese A, telephone, hipótese B, smartphone, hipótese C, snapchat ou hipótese D, twitter. Foi a Susana mais rápida a carregar. E agora, Susana? Fã de Lady Gaga? Não. Não. Não conheço nenhuma música. Não conheço nenhuma música? Mas vou arriscar a telephone. Telephone? Sim. Embora não conheça, acho que já ouvi qualquer coisa com este nome. Já ouvi qualquer coisa com este nome? Sim, telephone. Sim, mas não conheço Lady Gaga. Não sei. Não smartphone e nada de snapshots nem twitters. Não, é mesmo telephone. Telephone? Parece-me. Não sei. Se calhar enganou-se no número. Ai, já começa. Já começa. Quero bloquear a hipótese A? Quero. Telephone é a resposta da Susana. O que é que lhe parece, Ricardo? Não tenho a certeza. Mas seria a sua resposta também? Não. Não? Não seria a minha resposta. Estamos em tempos mais modernos, telefona é uma coisa mais antiga. É, é. Hoje já ninguém tem um telephone. Temos todos um smartphone. Exato, não é? Mas a Susana já a bloqueou e vota-se A. Telephone. Susana, sua resposta. Telephone. Está A. Está certa! Parabéns, Susana. Boa. Obrigada. Quer dizer que 200 euros estão a chamar por si. A música telephone de Lady Gaga faz parte do álbum da Fame Monster, lançado há sete anos. Em 2010 o tema teve um enorme sucesso, em boa parte devido à participação de Beyoncé. Susana, 200 euros então para a sua conta. Os primeiros da noite são para a nossa campeã. Tem agora 200 euros contra 0 euros ainda do Ricardo. Mas ainda só chegámos à primeira pergunta, Ricardo. Nada está perdido. Vamos avançar para a segunda pergunta. Vamos saber qual a categoria. Personalidades. É uma pergunta visual com escolha múltipla. Temos um vídeo para ver. São de calcetes em Bagdad. Claramente audíveis aqui em Bagdad mais explosões. São claramente audíveis mais receptores. É uma hora de tijalos. É uma hora de tijalos. É uma hora de tijalos. É uma hora de se separar hoje. É uma hora de se separar hoje em Bagdad. E a pergunta é Que jornalista português relatou em 2003 o início da invasão norte-americana do Iraque em direto para a RTP? Hipótese A. Pedro Bicudo. Hipótese B. Carlos Fino. Hipótese C. Luís Castro. Ou hipótese D. Paulo Dentinho. Susana, mais uma vez. A mais rápida. O Ricardo hesitou. Ia lançado para o botão e depois fez ali uma travagem. Susana. É aquele senhor da imagem, não é? O que é que disse? O que é que eu pergunto? Vê-se bem quem é. Ó, lá está ele. Sempre o mesmo. Com smartphone. Mas parece-me o Carlos Fino. Parece-me o Carlos Fino. Quer dizer... Não. Ah, estou a ver. É os olhos, não é? É a cor dos olhos. Exatamente. É tal e qual. Tenho visão raio-x. Estou a ver. Mas parecia-me... Eu sei que o Paulo Dentinho também teve... Era capaz disto, mas não sei. Vou apostar a B. Carlos Fino. Carlos Fino? É a sua resposta definitiva. É. Carlos Fino. É a resposta da Susana. Bloqueada. Susana, Carlos Fino. Foi a sua resposta. Pois o repórter... Cuja silhueta conseguimos ver. Na altura em que as forças norte-americanas iniciaram os bombardeamentos na madrugada de 20 de março, estava a transmitir em direto a partir da varanda do quarto do hotel onde ficou hospedado. E foi o primeiro jornalista do mundo a noticiar o acontecimento e com imagens em direto, através de vídeo ou fone. Mas a Susana enganou-se na cor dos olhos. A resposta Carlos Fino está redondamente certa. Muito bem, Susana. Estou a ver porque consegue reconhecer qualquer pessoa no escuro. Mais 200 euros para a Susana. Vamos lá fazer contas. A Susana tem agora 400 euros. Contra ainda 0 euros o Ricardo. Mas o Ricardo já atinou com o timing do botão. Foram dois ensaios ótimos a seguir. Isto vai ser dele. Vamos lá ver então como é que corre. Vamos à terceira pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Geografia. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Qual é a capital do Paquistão? Mas temos hipóteses. Mas obrigado por experimentarem os botões. Estavam tão ótimos. A hipótese A. Lahore. Hipótese B. Peixe ao ar. Hipótese C. Queta. Ou hipótese D. Islamabad. Foi a Susana. Agora foi cedo demais, Ricardo. Susana. A Susana não sabe. Ela é geógrafa. Não percebe nada disto. Não, não. Mas é que estas opções enganam. São tramadas, não são? São. 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 Mas eu vou bloquear a D. Islamabad. Vai bloquear a D. Então porquê que são tramadas? Porque todas são lá naquela zona. Mas a capital do Paquistão será a Islamabad. É isso, Susana? Sim. Uma pessoa aqui perde completamente a certeza. Pois perde, pois perde. Mas é a Islamabad. É? E para uma geógrafa dar uma resposta errada, se caga também perde o emprego. Não é? Eu espero que não. Não acha, Ricardo? Acho. Que eu despedia logo. Na hora. Era logo. O quê? É que a capital do Paquistão e Islamabad? Era logo. Olha-se na rua. Era logo. E era lambado. Mas é complicado. Isto aqui. A sério. É que... É essa a resposta que quer bloquear? É. A geógrafa, Susana. É? Não me faça isto. Já não pergunto mais vezes nenhuma. É. 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 É ou a D? É não há. É a D. É a D. Pequeninho. Perguntei pequeninho. Susana insiste. Vamos bloquear então a hipótese de Islamabad. Está bloqueada, Susana. Ainda está a pensar no assunto, não é? Estou. Vai andar muito tempo a pensar nisto, vai. Que maldade. República Islâmica do Paquistão. É o sexto país mais populoso do mundo. Com pouco mais de 200 milhões de habitantes. Sua resposta, Islamabad, Susana. Está. Ai, ai, Susana. Está certa. Aplausos. 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 Eu, numa outra vida, devo ser, devo ter sido torturadora, não é? Inquisadora. De inquisição, qualquer coisa assim do género. Isto dá-me imenso gozo, isto também. Islamabad. A maior cidade é Karachi. Karachi. Com 25 milhões de habitantes, está entre as 5 mais populosas do mundo. Islamabad, a Yurdu, significa morada do Islão. Mais uma resposta certa para a Susana. Já vai com 600 euros. Cuidado, Ricardo, cuidado. Aplausos. Aplausos. O Ricardo ainda está com 0 euros à passagem da terceira pergunta. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Vamos, então, para a 4ª pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Ambiente. E há uma pergunta com escolha múltipla. Também valer para a app Brainstorm. Boa sorte aí em casa. E a pergunta é... As gravuras rupestres do Parque Arqueológico do Val do Coa remontam a que período histórico? Hipótese A. Baleolítico. Hipótese B. Calcolítico. Hipótese C. Neolítico. Ou hipótese D. Mesolítico. Foi a Susana! Susana. Susana, importa aceitar o Ricardo jogar? Se calhar vai jogar agora. Se calhar vai. Então vá, Susana. Qual é a sua resposta errada para o Ricardo ganhar algum dinheiro? Pense na certa e depois diga-me outra. Ah, isso. Não é? Acho que é bem visto. Acho, acho. Temos de ter uns para os outros. Eu acho que sim. O homem é que és roteiro. Pata-se de ajudar senhoras a traçar a rua. Eu acho que é desta. Acha que é desta? Então qual é a sua resposta? É a A. Paleolítico. Sim. Podemos bloquear? Podemos. Já lá foi ver as gravuras? Já. Também. Desenhei logo mais duas ou três. Achei que ele estava pouco composto. Garatujas. Não pode haver gravuras de várias épocas? Pelos vídeos, não. Paleolítico. Eu acho que é o Paleolítico. Paleolítico? Eu acho que sim. É que eu já lá estive. Ah, já lá estive? Pois. Não, no Paleolítico não. Ao pé das gravuras. Está muito bem conservada. Se fosse lá, se fosse dessa época... Mas parabéns ao cirurgião plástica. Pois. O mérito era dele, com certeza. Susana. É o Paleolítico. Paleolítico. É a resposta da Susana. Impótese A. Está bloqueada. Paleolítico. O Paleolítico é a sua resposta. Passou lá... Foi rapidamente, não foi? Femosita rápida, não? Fui lá almoçar. Pois. Fui lá almoçar. Então era o Mesolítico. Era a mesa. Ricardo, o que é que acha? Acho que está mal. Acha que está mal? Acho que está mal. Está mal o quê? Não consegui jogar, não é? Exato. Está muito mal. Está muito mal. Pois. Susana, devia ter feito melhor os cálculos. Porquê? Calcule lá que a sua resposta, Paleolítico, está... Mas espera lá que o Ricardo também pode responder. Pois tenho. Agora eu é que fiz mal os cálculos. Porque a sua resposta, Susana, está... Está certa! Vida difícil para o Ricardo. Paleolítico. Trata-se do primeiro sítio identificado com arte paleolítica no Val do Coa. As gravuras distribuem-se por dezenas de rochas. Destaca-se a quantidade e qualidade das suas figurações paleolíticas, na sua grande maioria, submersas nas águas da Albufeira, da barragem do Pocinho. Mais uma resposta certa para a Susana. Mais 200 euros para a sua conta. Tem agora a Susana 800 euros contra 0 euros o Ricardo. Ora, muito bem, vamos avançar para a quinta pergunta. Vamos saber qual a categoria. Gastronomia. E é uma pergunta com escolha múltipla, portanto podem escolher o prato. Pergunta a valer para a app Brainstorm. E a pergunta é... Qual foi a primeira cidade anfitriã do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, em 2016? Hipótese A, Porto. Hipótese B, Santarém. Hipótese C, Évora. Ou hipótese D, Aveiro. Ah, foi a Susana! É o quê? Susana! Eu não sei. A Susana não sabe. Mas não sei a resposta. Mas tem que estar com uma sorte danada. Eu já fui algumas vezes ao festival ou à feira gastronómica de Santarém. Por isso eu vou arriscar Santarém. Vai arriscar Santarém? Sim, sem saber mesmo. Não faço ideia. Mas como já lá fui e comi lá muito bem. Come-se bem em Santarém. Mas também se come bem no Porto e em Évora e em Aveiro. Sim, em Aveiro, aos molhos, claro. Ah, acabou. Pensaram nas coisas que não podemos comer. E tripas, doves molhos e... Portanto, Santarém, porque têm recordações gastronómicas do sítio. Sim, só por isso mesmo. Vamos bloquear então? Sim. Hipótese B, Santarém, é a resposta da Susana. Susana. Será que é desta que a Susana deixa o Ricardo jogar? Acho que sim. Parece que vai ter uma oportunidade, Ricardo. Talvez. 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 Pode ser que seja desta vez. Que o Ricardo mordisse qualquer coisa. Já ia põe um aperitivo. Já ia põe. Susana, a sua resposta, Santarém. Está. Parece incrível. Mas a resposta da Susana está... Está errada. Ricardo, a sua oportunidade. Vamos a isto. Bloqueio. A hipótese A. A Porto, Feira Gastronómica. Sim. Não é feira, é a cidade de Enfetriando, o dia nacional da gastronomia. A Susana é que já me estava lá para as feiras. Sim. É Porto a sua resposta? É. Acha que o Valvar é bom Porto? É, talvez. É uma estripas à moda do Porto. Hipótese A. Posso bloquear? Rápido. Pode. Porto. Ainda bloqueou. Umas estripas, não é? É o que for. É o que for. Ou uma francisainha. Ou uma francisainha. Ou uma francisainha. Ricardo, na sua primeira oportunidade para responder, já com uma hipótese eliminada pela Susana. Ou seja, com mais probabilidades de acertar. 75%. A resposta do Ricardo, Porto. Está difícil. E está. Ricardo, está errada, Ricardo. Que pena. Aveiro. Era a resposta certa. Aveiro. Por reivindicação da Federação das Conferarias Gastronómicas de Portugal e pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Assembleia da República aprovou em 2015, por unanimidade, a instituição do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa a celebrar rotativamente numa capital distrito no último domingo de maio de maio de cada ano e foi em Aveiro a primeira desses dias nacionais da gastronomia portuguesa. Portanto, nem a Susana respondeu certo, nem a Ricardo. Quero dizer que estes 200 euros vão para a caixinha do Brainstorm. Vai somar agora 1.200 euros. A Susana continua então com 800 euros na frente e o Ricardo ainda não conseguiu faturar. Vamos para a 6ª pergunta. Vamos lá ver se é desta. Vamos saber qual é a categoria. Desporto. E é uma pergunta com múltiplas respostas. Ricardo e Susana, esta é aquela pergunta em que vão ter 28 hipóteses de respostas nos ecrãs que estão à vossa frente, só 9 é que estão certas. Ganha quem me der mais respostas certas. Peço que vos digam em voz alta as respostas que forem assinalantes. Ora, muito bem. E a pergunta é, quais destas figuras foram mascotes dos Jogos Olímpicos? Ricardo, o mais rápido desta vez. Ganha, Ricardo, vamos a isto. Misha. Passou o tempo, Ricardo, tem 5 segundos. Misha. Ah! Coby. Comentina. Pocoyo. Sam. Valdi. Amique. Fénix. Vinicius. Odori. Easy. Masha. Tex. Pedzi. Candy. Snoopy. Adok. Venloch. Terminou a prova. Um aplauso para eles. Um aplauso para eles. E agora, com 5 respostas certas contra 4, quem venceu esta prova, esta pergunta com múltiplas respostas foi... foi a Susana. Foi a Susana. E as respostas certas dadas pela Susana, Amic, Misha, Sam, Vinícius e Easy. Respostas certas dadas pelo Ricardo, Waldi, Odori, Koby e Wenlock. Podem bater palmas, que eles merecem. O Ricardo podia ter ganho esta prova. Só que ficámos ali a festejar um bocadinho de ter conseguido ser mais rápido do botão e perdeu a Misha, não foi? Foi. Pronto. Fizimos que houve. Foi por um milésimo de segundo. Ora, muito bem. Mais 200 euros para a Susana. A nossa campeã está em grande forma esta noite. Mil euros para a Susana, contra zero euros ainda do Ricardo. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Vamos lá ver se o Ricardo ainda consegue dar a volta. Vamos para a sétima pergunta. E a categoria é... Cinema e televisão. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... No filme Pulp Fiction, a personagem de Bruce Willis é... Hipótese A. Um bugilista. B. Um gangster. C. Um agente imobiliário. Ou D. Um advogado. Ricardo foi mais rápido. Vamos lá, Ricardo. Agora tem dois minutos. Mas foi por pouco, que a Susana já ia toda avançada. Vê o filme. Vê o filme. Então está recordado que Bruce Willis era... Era, era... Era um gangster. Era, nos tempos livres. Era, nos tempos livres. Era um gangster. Essa é a hipótese que era bloquear. Calma. Tem todo o tempo. Oh, Ricardo. Tem os dois minutos até ao fim. Usou até ao último segundo. A Susana sabe a resposta? Eu vi o filme. Vi o filme. Vi, mas... Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Eu vi mais do que uma vez. Pois. Aliás, eu sei dançar igual. Aquela cena do Travolta. Igual. É a única coisa que eu sei fazer também. É só dar uma música e eu só faço. Não, não era, não. Não era? Quero bloquear... Confundi-me, mas acho que tenho... Acho que acertei agora. Acho. Não tenho acertei. Acha? Estou a tentar rever o filme. O Bruce Willis... Estou a tentar rever, mas... Mas penso que era... Um agente imobiliário. Um agente imobiliário? Sim. Tenho a ideia que não era bem gangster, apesar de ser um grande malandro. Lá está. Era gangster, só não tens os tempos livres, calhar. Era os tempos livres. Tenho a ideia, pronto. Confundiu-me ali. Mas tenho a ideia. Agente imobiliário. Tenho a ideia disso. Que ele não era propriamente o vilão principal. Estou a vê-lo num carro todo destruído, pequenino. Mas não estou a conseguir... Portanto, quero bloquear o... Agente imobiliário. A hipótese C. Advogado. Advogado. Agora é advogado. Agora é D. Posso bloquear? Foi. D. Advogado. É a resposta do Ricardo. Lá está. Isto com a crise também surgem logo novas oportunidades. Novas oportunidades. As pessoas mudam de carreira. Novas oportunidades, exatamente. Ele num momento era agente imobiliário, mas depois mudou para advogado. Foi. Acabou os estudos. Acabou os estudos. O mercado imobiliário não estava a render, não é? Havia muita gente que não pagava as rendas das casas. Então, advogado era uma profissão com mais saída. Vamos por todas. Quase. Quase. Só não pugilista. Só não pugilista. Advogado foi a resposta do Ricardo. à pergunta, no filme Pulp Fiction, qual seria a personagem de Bruce Willis? Ricardo Rodrigues. A sua resposta. Tem direito a um advogado. Já não é mau. Para se defender de a ter dado. Porque ela está. Está errada. Obrigado. Suzana, 30 segundos. Ele era casado, não é? Era o namorado da personagem interpretada pela Maria de Medeiros. É verdade. E eu acho que era um pugilista. Um pugilista? Eu acho que era um pugilista. Eu acho que era. Eu vou bloquear a resposta A. Um pugilista. Eu só me lembro da Maria de Medeiros. E dele. Os dois. A é a sua resposta. A. Para a Suzana. Pugilista. Já está bloqueada a Suzana. Suzana, a sua resposta. Um pugilista. Está. Está a deixar nocauto, Ricardo. Porque está certa. Muito bem, Suzana. Um pugilista. Pulp Fiction. Filme escrito e realizado em 1994 por Quentin Tarantino. E nomeado para sete Oscars. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1994 também. Além de Bruce Willis. O link incluía outros atores de renome. Como John Travolta. Samuel L. Jackson. Yuma Thurman. E a portuguesa Maria de Medeiros. Ora, muito bem, Suzana. Com esta resposta certa. Soma agora. 1.200 euros. Igual ao valor da caixa Brainstorm. E deixa o Ricardo com uma vida muito difícil. Muito complicada por aqui. Vamos continuar a jogar. Ao Brainstorm. A. 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 Ora, muito bem. Vamos para a oitava pergunta. Vamos lá saber qual é a categoria. Atualidade. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Temos uma imagem para observar. Ora, aqui está ela. E a pergunta é... Foi a Susana. Namíbia, Zimbábue, Botsuana ou Nigéria? Eu não sei. A Susana não sabe. Eu vou arriscar a B. Vai arriscar a B. Mas não sabe quem está na fotografia? Não sei. Então porquê que arrisca na B? É uma das quatro. É uma das quatro. Não sei mesmo. Posso bloquear então? Pode bloquear. A Susana quer bloquear a hipótese B porque é uma das quatro. Tem que ser uma das quatro. Tem que ser uma das quatro. Isto está bloqueada. Sabe quem é que está na foto, Ricardo? Roberto Mugabe. Roberto Mugabe. Susana. Então está certo. Agora já sabe. Um dos maiores ditadores da África e do mundo. Então está certo. Então está certo. Está. Está certo. Está certo, Ricardo? Isto está certo? Está certo. A resposta B, Zimbábue. Está certa. Está sim, senhora. Eu não sabia identificar, mas sei que o Mugabe é o ditador do Zimbábue. Nascido em 1924, o Roberto Mugabe é político e atual presidente do Zimbábue, com poderes ditatoriais. Lidera o país desde 1980, primeiro como primeiro-ministro e desde 1987 como presidente, com poderes executivos. Mais de uns euros para a conta da Susana. 1.400 agora é o total. Passa o valor da caixa do Brainstorm. O Ricardo ainda não conseguiu faturar esta noite. Vamos à nona pergunta. Vamos lá saber qual é a categoria. Agora é a literatura e banda desenhada. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é a seguinte. Quem foi o primeiro a desenhar o personagem super-homem? O primeiro, hipótese A. Jack Kirby. B. Joe Schuster. C. John Byron. Ou D. Wayne Boring. Ricardo. Fã do super-homem? Não. Não. Mas pronto, a minha... A minha intuição. A sua intuição? Sim, mesmo só a intuição. Porque não sei a resposta. Vai para onde a sua intuição? Vai para Joe Schuster. Joe Schuster. Se bem que o Jack Kirby também me diz qualquer coisa, mas como o primeiro que... O primeiro que te veio à cabeça foi o Joe. O Joe Schuster... E é aí que quer arriscar. E é aí que quer arriscar. O Ricardo quer bloquear então a hipótese B. Joe Schuster. Está bloqueada. A Susana sabe a resposta? Não. A Susana não sabe. Mas como a Susana tem muita sorte, quem responderia? Só para nós sabermos. Não sei. Ainda não sabe? Não. Então espera aí um bocadinho. Não, diga isso. Ricardo, a hipótese B. Joe Schuster. Está... Up, Up and Away! Está certa! Parabéns, Ricardo! A primeira vez que surgiu uma banda desenhada com o super-homem foi a 31 de maio de 1938, no primeiro número da revista Action Comics. Ao mesmo tempo estreava-se também Lois Lane. Desde 1930, o herói da DC Comics já foi adaptado por diversos outros meios, como cinema, rádio, televisão, literatura e jogos eletrónicos. Vamos chamar então 200 euros à conta do Ricardo Rodrigues. Se ele tem agora 200, contra 1.400 da Susana, 1.200 euros ainda na caixa Brainstorm. Vamos continuar então a jogar ao Brainstorm. Nós temos que avançar para a pergunta da aposta final, porque estamos nos últimos 5 minutos do nosso tempo. Agora sim, vamos então voltar a fazer contas, porque ficou uma das perguntas por fazer. Vamos ter que somar 200 euros à nossa caixinha, à caixinha do Brainstorm, que fica agora com 1.400 euros. Em relação aos nossos concorrentes, a Susana continua na frente, com o mesmo valor do que a caixa agora, 1.400 euros. E o Ricardo com 200 euros. É com estes valores que vamos jogar a aposta final. Ora, muito bem, Susana pode apostar tudo o que tem, pode dobrar o valor e chegar aos 2.800 euros. O Ricardo também pode apostar tudo o que tem e chegar aos 400 euros. Tem a que arrasar para que a Susana faça uma aposta louca, o que poderá não acontecer. Não é muito provável que aconteça. Mas antes de apostarem, vamos saber qual a categoria da pergunta para a aposta final. Artes Plásticas e Arquitetura. E é uma pergunta com escolha múltipla. Agora sim, façam as vossas apostas. Já as tenho. Um aplauso para eles. Apostas da Susana e do Ricardo. Pois o Ricardo tinha 200 euros. E tinha que fazer uma aposta mínima de 100 euros. E foi essa a aposta que o Ricardo fez. 100 euros a aposta do Ricardo. Pode ficar ainda com 300 euros no final da noite. Já a Susana, a nossa campeã, tinha 1.400 euros. E que grande noite para ela. A Susana apostou. Nada mais, nada menos do que... Eu ia dizer tudo, mas não. Por causa de nada. Foram 100 euros. Foram 100 euros. A aposta mínima da Susana. É com estes valores que vamos jogar. Vamos então à pergunta da aposta final. Boa sorte aos dois. E a pergunta é... Ricardo. Sabe ou não sabe? Ah, isso é outro. Isso é outro concurso. Isso é outro programa. Bem giro, por acaso. Bem giro. São responsáveis pela recuperação do Teatro Lisboeta. Teatro Vila Aré. Teatro Vila Aré? É a sua resposta? Ah, é a minha... Ah, não, 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 não. Estou na dúvida... Estou na dúvida entre o Vila Aré e o São Luís. A Susana ajuda. Susana, sabe? Estou na dúvida... Sabe ou não? Diga-me só se sabe ou não sabe. Eu acho que sim. Ela acha que sim. Ela acha que sim. Mas vai-se manter em silêncio. E faz bem. Ora... Quero manter a sua resposta, Vila Aré. Tem ido ao Vila Aré? Não. Mas... Tenho ideia que o São Luís é que foi recuperado há pouco tempo. Então quer mudar? Quero. Para o Teatro de São Luís. Teatro de São Luís? Sim. Quando quiser eu bloqueio. Mas ainda tem mais 30 assuntos. Eu estou a ver. Já estou mais ambientado. Bloqueamos a hipótese C? Bloqueamos a hipótese C, Teatro de São Luís. Teatro de São Luís é a resposta do Ricardo. Está bloqueada. E o Ricardo pode ser daqui um bocadinho mais feliz se a resposta estiver certa. A Susana acha que sabe a resposta. Agora já não. Agora já não? Então, o que é que mudou? Isto não só aqui fica sem certezas de nada. Mas acha que o Ricardo fez bem em mudar de Vila Aré para o São Luís? Não. A minha dúvida não era essa. Ai, não? Não. Eu penso que é o Teatro de Talia, mas... Ricardo. Respondeu o Teatro de São Luís. E a resposta do Ricardo está... Ai, Ricardo. Está errada, Ricardo. Susana. D. É a Teatro de Talia. Teatro de Talia. Sim. É a sua resposta. É a minha resposta. Pois, Susana, a sua resposta, Teatro de Talia. Vamos bloquear, então? Sim. Vamos bloquear. Está bloqueada. E está... Está certa, Susana. Está certa! Mais uma resposta certa para a Susana. Mais 100 euros ganha ela com a pergunta da aposta final. E continua a ser a nossa grande campeã, a Susana Neve. Aplausos. Mas que grandes noites. Para a Susana têm sido estas do Brainstorm. Ricardo, vou ter que me decidir sim. Com muita pena, porque foi um concorrente bestial. Ricardo, 200 euros. Apostou 100, mas perdeu. Leva um prémio de consolação do Brainstorm. 100 euros para o Ricardo Rodrigues. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos saber quem foi o grande vencedor da aplicação Brainstorm. Obrigado. Os 250 euros, o prémio diário da aplicação, são seus. E agora às contas, a nossa campeã, a Susana, tinha 1.400 euros. Apostou 100 e ganhou 1.500 euros esta noite no Brainstorm. E agora o novo total para ela, acumulado de 6.300 euros. A Susana continua a acumular e a acumular e a acumular. Vai voltar connosco no próximo Brainstorm. Vamos saber se ela mantém aqui o lugar de campeã. Ou também você connosco para saber. Boa noite. Boa noite. Boa noite.